E aí Ah, do céu que fumaceira que tá saindo de cidador, Fost, vai poluir o meio mundo, homem Paz, homem, é só mil e cem, cê vê aqui, de potência bruta, massa Aí tu joga na cara, só mil e cem, que desumilde, hein? Enfim, pesada, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Lonewack Farm, Fostão Tamo ainda no meio do plantio do trigo, homem, com as nossas plantadeiras gigantes, pesada Já comenta a hashtag plantadeira gigante E, Fost, que que nós vamos tá aprontando de bão hoje pro pesado, Fostão? Diz pra nós, cara Cara, eu vou parar aqui, eu queria botar no funcionário plantar, mas como eu tô plantando aqui é mais de um campo em linha reta Vai dar meta É, o funcionário não vai fazer isso, cara, infelizmente ele não vai fazer isso Então, cara, a gente tem que terminar de colher essas cevadas, a gente tem que estocar ela, tem que colher aqueles dois terrenos lá no fundo, que é nosso também Isso Tem que ter serviço pra caramba, Zé, na moral Então, só pra dar um resumão pra quem for novo no canal Faz dois episódios, ou três passados, a gente comprou esse trator gigante, depois nós começamos a juntar campo Aí eu falei pro Fost, ó, vamos começar o plantio, porque como a gente tá em pouco funcionário, nós vamos atrasar Então iniciamos o plantio, estamos em frenético no trigo, só que ficou um pouco da cevada da última colheita E, Fost, como você disse, nós vamos ter que terminar de colher e vamos ter que estar estocando essa cevada, né, Pia? Isso, ó, Pia, deixa eu só te falar uma coisa Oi Veja lá se o definhamento das plantas e o crescimento tá ativado Se tiver, desativa Tá, o definhamento tá ligado, e o crescimento não Desativa o definhamento Tá, desliguei aqui E o crescimento também Peraí, deixa eu só salvar Salva Beleza, salvei E o crescimento tá, não, tá desativado, beleza Mas enfim Porque assim, ó Oi, diga Desculpa te interromper, porque assim Não, de boa Como a gente tá plantando aqui, Fabinho Aí se a gente deixar ativado Depois eu vou, em off, vou estar juntando esses campos aqui E pra gente tá plantando depois Esse onde a gente juntou Assim, se eu deixar aqui, ligado Eu vou plantar depois Aí quando eu passar o tempo Esse que a gente plantou primeiro vai crescer primeiro que os outros, entendeu? Sim, sim Assim, se deixar desativado a gente planta e ele cresce tudo junto Eu só ia te perguntar, Pia, tu quer que eu vou puxar na bazuca lá? É pra pegar, descarregar lá primeiro Porque o Portuga colocou meu carinho utilitário na bazuca, homem Tá desrochado aqui? Então, Zé Ó, puxa esse cano aqui pra mim Na moralzinha Que eu já vou terminar esse pedacinho Ah, a bazuca aqui tá cheia Qual é esse cano que tu quer que eu puxo? Azul, azul, azul Deixa eu só entrar dentro dela, Pia Colocar lá Ah, tá, tu quer plantar aqui Pera aí Ó, ó Aligenígena ali Só pera aí, o eixo dela O Portuga esqueceu da baixar, homem Mas ela tá cheia? Ah, aqui, ó Pesadar, as tegas Aligenígena Esse aqui é o irmão do Tobias Esse aqui é o cravinho O irmão do Tobias Cravinho Cravinho Paiasso Deixa eu virar ela, Foch Eu vou fazer a volta já, Pia Posso ir por cima Que não foi plantado ou não? Tem sim Ô, Pia, mas na moral A quantia que rendeu A quantia que vocês plantadeira, Pia Olha a quantia que a gente plantou Rendeu bem mais, né? Nossa, velho Nossa, velho Se fosse com as rochas, Foch A chinesia não tá nem na metade ainda Nem na metade da metade Nem esse campo que a gente não tinha plantado, Zé Da onde? Olha a quantia Ó, eu dei três voltas até o fim lá, Pia E, Zé Sabe o que eu vou fazer? Eu vou baldear a carga da bazuca pra essa escane, homem Que ela tá vazia, homem Aham Vai lá que eu só vou fazer esse pedacinho aqui, ó Tá Aqui, antes de chegar no outro campo Eu posso baldear ela pra cá, então? Sim, sim, sim Pega lá da bazuca Deixa eu só parar aqui a escane aqui Essa é uma P420 Que bonita, né? Ô, Zé Eu tenho na coisa também Vou pegar, Pia Leva Ah, mas peraí A gente tá colhendo a cevada, né? Isso, cevada É... Tem cevada também, peraí Eu vou levar essa parecista do Portuga aqui, Zé Lá Lá pra pegar da outra Qual que tu fala? Da coletadeira Qual parecista do Portuga? Da class? A... O caminhonete? É Eita, olha Eita Na câmera interna aqui, Piazada Ô, Pia Então acredita que eu tô levando aqui 38 toneladas Na bazuca eu tô levando 33 E mais as 5 mil que tá em cima do meu carrinho Então acredita que tá levando, homem? Rapaz, Zé Tá puxando Eu que tô puxando 49 toneladas aqui Quase 50 toneladas Com a carretinha aqui fazendo drifting, né? A Piazada que a nova no Canadá tá pensando O que esses loucos fizeram, né? Mas, Piazada Tem que acompanhar a sede pra saber Porque esse aqui foi Foi uma proeza do Portuga Quem acompanhou a série sabe o que aconteceu, né? Fabinho, tá impossível o trem aqui, mano Tá empinando, derrapando, fazendo drift Mas como é que pode? Que o TV tá mais forte que a picape, homem? Não, a picape tá com 50 toneladas, Zé Mas aqui eu tô com 38 com o TV pequeno, Forte Isso é peso, homem 38, mas agora você bota 40 toneladas no tamanho dessa bazooka, Zé Olha só, que parece isso, Piazada Olha, olha o driftão Ei, Foch, pra galera que é leiga no assunto Isso aqui é meu carrinho de escolta, homem Carrinho de escolta virou Carrinho utilitário Carrinho utilitário E bota utilitário, hein, Piazada Meu Deus Deixa o Nelly pegar e passar a carga aqui, Foch Depois eu vou ter que pegar, acho que a coletadeira, Piazada Tu já vai bazookar ela ou que eu vou lá? Sim, já tô aqui, Zé Depois tu pega a bazooka do Portug e passa na... Na onde? Na onde quiser Na onde? No caminhão, Zé? No caminhão? Aham, tô descarregando ela aqui, ó 40% Olha, sobrou 5 mil, Foch No carrinho utilitário E se eu fosse levar ela na sede ligeira e armazenar? Não, não, Zé Não vale a pena Pega aqui o outro Depois a gente mexe lá, né? Tá, onde que eu deixo essa do bazooka aqui do Portug? Ah, se tu quiser Deixar aqui mesmo, estacionada, paradinha? Pode ser Só vou deixar os giroflex ligados pra sinalizar, né? Que é tão pequeno que ninguém enxerga, né? Deixar piscando aqui, Piazada Mais pequeno que o manaquizo Foch Pesado, né? Teu, Zúi, olha só Ah, isso é verdade Pai, ó E piscando ainda, né, homem? Que nem eu acho de boca, né? Tu já tá trazendo, né, já, Piazada Tem que colocar fenda pra colher Ou não tem muito pra colher ainda? Não, não, não Aqui não Eu vou botar a fenda pra colher na outra lavoura lá embaixo Qual lavoura? Diz aí que eu já vou colocá-la aqui, Piazada Pera aí, não Pega a bazuca que eu levo lá Vou botar ela Aquela essa aqui Tá, tá, tá Pode ser Cadê a fenda? Pode pegar a fenda Ó, mas aqui já tá cheio, já, Pô O que que tá cheio? Ah, não Tem bastante ainda Não, tem bastante Pode pegar a fenda Já saí dentro dela A fenda já é toda a sua, Fostão Quer dizer, é minha Mas é tua também Nossa Ô, Fosti Tu percebeu que todos os veículos estão ficando careca, mano Não sei porquê, ó Nós estamos careca, mano Você também Cara Ah, cada uma Ah, diz aqui não Tá puxando, Piazada Não, não Quantas toneladas tu tem? Ela vai no drift Tá com 67 Ela quase chega a empinar, Piazada Ó, ó, ó Ó, drifão Ó, drifão, moleque Meu Deus do céu Ó Eu vi esse, cara De longe Eu vi esse Tu viu, tu viu? Hashtag drift, Piazada Meu Deus do céu, Berg Tá sem controle Deixa eu cuspir no meu monitor, velho Ai Aí ele acha que é um pixel queimado É um guspo dele É um ranho É um ranho, homem Um ranho preto Um ranho preto Aqueles que o cara cheira carvão o dia inteiro Tá ligado? Pai, ó Ah, não, mano Pai, ó Ô, Zé Pô, Fabinho Só A tua escana tá cheia, né? Tá difícil de controlar isso aqui, homem Você vai pra lá e pra cá Vai pro lado Dei volta E... Três balas Aí, acelera Olha Ui Acelera Olha, velho Deu uma empinada bonita aqui O cara cua a camanete, homem É? Deixa eu tentar ir mais devagar Pra conseguir, pelo menos Baldear, homem Vai sobrar um espacinho aí Pra quase 40, 50% da class aqui? Da class? Já vamos ver, Piazada Eu só vou tirar uma falha que tem aqui, Zé Piazada Só uma pergunta Quanto que é a capacidade do granel dessa escana do Portuga? É a mesma da nossa, mano A mesma coisa, todos iguais Quantos mil que é? 67 mil litros, se não me engano Então ela vai encher já, Piazada Já vai encher Não vai... A bazuca vai ficar com grão ainda nela Quanto que tem na bazuca? 69? Sobrou 50% da bazuca 35 mil sobrou É? É, sobrou Peraí que eu vou... Peraí, deixa a bazuca aberta que eu vou descarregar da class aí na bazuca Ah, tá Beleza O Nenê foi se coçar e bateu aqui no microfone Só, Zé Nós vai ter que pegar, eu não sei Tu vai querer armazenar esses grãos? Tu vai querer vender? O que tu vai querer fazer com essa cevada aqui? Não sei onde que eu vou guardar esses grãos, Zé Onde que você quer que eu guarde os grãos? Mas vamos vender, vamos armazenar aqui, vamos plantar É O que você quer que eu faça com os grãos? Não sei, Zé Onde que fica melhor pra gente? Paiato O viadai do cara Tu quer que armazenar ou vender? Não, o Fabinho falando sério E eu maliciando aqui, mano O que tu vai querer fazer com elas? Cara, vamos ver Veja como é que tá o preço da cevada aí Se tiver bom, vamos vender, pô O que tu acha? Pô, dá pra ser, Zé Essa escana aqui não buga pra ti, como é sério? Não Ó, a Kroav está ali, ó O que ele tá olhando pra fora? O que ele tá olhando? Meu Deus, mas que bunda feia que o Kroav tem, véi Ai, as Eu vou botar Eu vou botar uma A Fede que tá colhendo a canola E eu vou botar Que ela escolheu o trigo Que tem lá Pera, é o preço da cevada Tu quer que eu olho, né? Pia, a cevada O desenho dela É aquela que tem um cenarzinho pra cima, né? Cara, ela caiu o preço dela, Pia Mas ela tá por 737 dólares Acho que não vale a pena armazenar agora Não É vender, quer dizer É, 737 dólares Mais alto Então? Vamos armazenar, Pia Vamos vender agora não O preço caiu Vamos esperar subir Tu vai junto comigo lá pra sede, Pia? Vamos, vamos Só cuidar pra não gritar, Zé Fico surdo, caralho Vai, eu tô gritando É que eu... Lembra aquele negócio lá do laud? Uma hora baixa do nada E o outro vai ficar o tom pra caralho É, né? Tu que deixa? Vai, é isso aí, ó Polheta de trigo iniciada Tá colhendo trigo Não Tô colhendo trigo A policiada tá colocando a mandioca? Tô tirando a mandioca, Fabinho. Ô, faz a volta do teu caminhão aqui, Pé. Vamos lá armazenar. Posso fazer a volta por cima do campo aqui? Caralho, Zé, Fede tá com 41% já com o manche rápido das coitadeiras, Zé. Ah, é que tá rendendo, né? Ó, velho, eu vou fazer a volta aqui mesmo. Tá, mas pera aí, tu vai vender a onda esse aqui? Não, armazenar, não vale a pena vender. Não, vão vender, capaz, Zé. Não tô precisando pagar dinheiro. Ó, o lugar, a Holiday Store é o lugar que também tá pagando. Holiday Store, que é lá pra trás, ó. Então, deixa eu dar aí. Pra trás, ó, né? Lá, ó, olha no mapa aí. Holiday Store fica no lado da Lonewack, não é assim que vamos vender. Lá no lado. Lonewack, ah, aqui. É. Tá. Lonewack, a Holiday Store é na primeira direita. É lá no silo do Jessy, Pé. Não, não, é na direita, é antes do Jessy. Ah, antes, nos bagulho vermelho, lá. Aham. Ó, a minha quarto eixo virando ali é direcionável, Pé. Olha que tesão. É bonito, né, o direcionável. Zé, nós vamos puxar a lona, sabe pra não perder grão, Pé? Ah, cara, tá no fim de dia sim, cara. Tá mó da hora assim, Zé. Tá da hora essa lona, né? Olha que bonitinha. Tá mó linda, Pé. Eu acendi os foguinhos do meu, Pé. Peraí, peraí. Eu ia tirar uma print aqui, mas daí pega o nome do Fabinho. Eu liguei os foguinhos do meu, Fax. O que você acha? Fica massa? Aí sim. Fica tesão. Fica massa, né? Oi, por que que o meu personagem tá careca, Pé, Zadão? É o bonde dos careca, mano. Ah, é o bonde dos careca. Ah, não. Lembra daquela música do bonde dos careca. Ah, não, Zé, na moral. Não, a gente tá careca, velho. Fica massa, cara. Aqui é o bonde dos careca. Ah, não. Não pode cantar, velho. Os careca come. Pai, não pode, velho. Não pode cantar essa música. Infelizmente, o YouTube não permite. Se o YouTube não permitir, você pode cantar. Pô, ótiboga e também... Não pode, hein? Não pode, hein? Chá de picão preto. Vamos lá, Fosso. Vamos lá vender a cevada. Pesada, nós não vamos armazenar igual o Fosso falou, porque nós estamos endividados. Então vai pegar e armazenar isso aqui, pesado. Vai dar, velho. Não, pode parar. Você que falou que ia armazenar. Eu falei, vender. Ah, eu queria armazenar. Mas como não ia estar endividado... Eu queria vender. Não, mas o preço caiu, Foch. Por isso que eu não queria vender. Não, mas é o preço que tá mais pagando, Zé. É o preço mais alto. É o preço normal, o jeito que é. Por isso que tá caindo, né? Tá baixo, homem. Tá baixo igual. Tá baixo nada. Tá mais alto. Tá baixo. Fih, olha o preço normal e olha o preço que tá ali. Ele tá em alta, agora que ele tá tendo queda. Então o que a gente vender agora, antes de baixar, é lucro. Lucro. Lucro é a gente pegar, plantar rama de mandioca e colher bem, homem. Isso que é lucro. Pois bem, vou arrancar mandioca e enfiar em outro departamento lá. Lucro é vender mandioca, Foch. Ó, Zé, Zé. Pera, pera. A entrada aqui, tu passou? Ah, não. É por dentro, né? Ah, não, não, não. Desculpa. Vê aqui. O animal. Não, pô, achei que nós vim lá nas recisas. Ah, não, Zé. Ô, Zé, vem cá, vem cá. Vem cá, na moralzinha. Para teu caminhão aí e desce aqui. Na moralzinha. Vem cá. Olha o meu quarto eixo ali, Pia, a hora que eu vou entrar. Olha lá. Tá vendo o eixo direcionável dela, Zé? E aí, ela vai resbalando. Olha o eixo direcionável dela, Zé. Olha que tesão. Olha que massa ela virando. Olha, legal que ela vai tipo no drift, né? Parecia eu antes. Sim, ela... Mas aí, na vida real também é assim. Ela vai... Ai. Nossa. Ela vai resbalando, velho. É. É tipo isso. Vamos lá vender, Foch. Então, nossos grãos de cevada. Pô, eu acho mó massa, cara, esses reboques, mano, que ele tem um eixo articulável e direcionável também, Pia. Tu acha que massa? Legal que o meu ia quase batir ali, Pia, tu viu? Olha lá. É. Olha como dobrou. Ah, ali? É. Ah, mas tem que abrir bem, né, Zé, antes de... Mas eu abri bem, homem. Não sei como que ainda quase bateu. Tem que abrir bem antes de coisar, né, Zé? Sim, quase bateu, cara. Não, não cabe, não passa. Não, passou triscando um pedacinho. Ah, não. Não tem noção, foi bem perto, mano. Ah, não. Não. Venda aí, Foch, então, venda aí. Olha, nós já vimos nos últimos episódios, tipo, de uns cinco episódios pra cá, nós já fizemos alguma venda, hein? Pô, verdade? Ó, descarrega rápido, esse trem aqui é pior, aqui. Sim, ela é bem ligeira. Só que eu me impressionei com o eixo de venda que nós devemos fazer nesse ponto, porque aqui é o ponto que mais paga do mapa, velho. Na Hollister. Então? Eles aceitam o literal, beba a batata, Foch. Verdade, cara. Ó, mas tá mó sujo a minha escana, Zé, na moral. Sejou, né? Aham. Só que, sabe o que que é mais palhaço, Zé? Você não vai descarregar a batata e beterraba aqui, você vai descarregar aí, ó. É verdade, mano. Ó, por que que o Tobias, o Tobias, não, o Krovis tá com os oio vermelho? Sei lá, pô. Sefumou o Nargis. Só porra, mano. Ô, pior, aperta a X aí, Zé. Não, cessou no caminhão, cessou no caminhão. 47 mil. Capaz que o eixo tá ferguido, eu não vi. Não, cessou no caminhão. Farta X. Aí, ó, tu tava com a suspensão dele rebaixada, você é pra andar carregado, mano? Eu nem vi, tava do jeito que o Portuga deixou. Ó, o teu esvaziúdo. Pode ir pra frente. Aqui fica altando agora, ó. Eu nem tinha visto. Tu viu que massa? Uhum. A tua rebaixa, mano? Não, mas o pior é que, tipo, esse caminhão do Portuga, então eu nem sabia, piá. Eu só tava trabalhando, na humilde. Uhum. Freteiro aqui, ó, transmalanquismo. Ó, será que eu vou com a minha quarto eixo, ó, com o eixo dela erguido ou baixado? Tá com ele abaixo agora, piá, agora que tá vazio, deixa ele baixadão, ó. Não, mas se tá erguido, a gente usa vazio, baixado, desacarregado, pai. Ó, Zé, 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 essa aqui também abre a tampa do lado, aí que massa. Sim, é filé, pô. É que eu tô tão acostumado a usar caçamba, de pegar e erguir, mano. Tá ligado? Pô, mas falar a verdade, tá bem mais da hora que caçamos esse liberlatão aqui, né, cara? Tá na hora, piá. Ai, que show. Só que se não for mexer com silage de novo, ainda vai ter que ter uns caçambão, piá, né? Porque daí já vai ficar melhor. Aham, só que, piá, na moral, essa liberlata aqui com essa loninha aqui ficou um nojo, né, cara? Meu Deus, né? Tá uma delícia, ô, Faustão. Bora voltar pro serviço, bora levar os caminhão pra lá, que nós temos muitos serviços pela frente, eu acho que vamos finalizar o episódio, né, Faust? Faust, tu quer dar algum spoiler pra piázar nos próximos episódios ou quer deixar todo mundo eufórico aí, todo mundo na expectativa? Mundo eufórico pra caralho. Não, cara, eu vou tentar ver se eu faço alguma coisa em off, cara, pra no próximo vídeo a gente tá mostrando algumas coisinhas que a gente mudou, tá trabalhando um pouquinho mais, entendeu? Talvez juntando alguma vinha em campinha, é, vai ficar... Aproveitar que o Faust tá banido do CS, ele vai mexer no server, né, Faust? É, por causa dos caras, né, que fazem caca e daí banem a gente, se não deveria nada, a gente perde tudo. O cara perde por causa dos outros, não, amigo. Isso dá um tapa ali longe. Mas, enfim, galera, esse aqui foi mais um vídeo aqui, então, no canal. Hoje, então, a gente finalizou e a colheita da civada e a gente foi vender também a civada. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu emprestei o caminhão do Portuga, que é o P420, vocês ficam aqui linda pra caceta. E, Faust, a galera é top, mano. Valeu a todo mundo que tá se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho, tem vídeo novo todo dia às 11 horas da manhã no canal do Faust às 11 e meia. O que tem a dizer aí, Faustão, tá ficando legal a fazenda agora, porque é uma mudança atrás da outra, né, amigo? Aham, cara, ó, e juntar todos esses campos aqui do nosso lado, direita e esquerda aqui também, já imaginou, Zé? Nossa, velho, que massa que vai ficar, né, na moralzinha mesmo, amigo. Vai ficar. Uma delícia! Ô, Pia, antes... Diga, Faustão. Antes você vai finalizar, vai, complementa, complementa. Antes de finalizar, vem cá. Tô aí. Zum! Peraí que eu tô em 120 quilômetros por hora aqui. Zum! Freia, freia, freia! Meu caminhão! Ô, os freia é bom, cara! Os freia é bom! Caralho, boa do freia, velho! É bom do freia, homem. Ô, o cara, a Scania nunca foi boa de freia, mas essa aqui tá com freio de Volvo, mano, na moral! Deixa eu aproveitar já quando a gente tá finalizando o vídeo, deixa eu já usar a minha chapa aqui, Pia, que logo eu tenho que... Pai, ass... Peraí. Ô, na moral, sobe aqui antes de finalizar o vídeo, vem cá. Eu tava usando a minha chapa, homem, meu... Da onda, minha contenção, depois que eu tirei o aparelho, Pia. Ô, o melhor, entra na tua Scania lá e bota no mouse lá em cima, lá no máximo. Bem lá em cima. Tá vendo aqui, ó, esses três campos aqui da frente ali, onde que tá a Big Bug lá no fundão lá? Tamo, tamo vendo. Tá juntando esses três campos? Tô vendo. Isso aí vai ser tudo uma lavoura só e em cada divisão vai ser juntados campos, cara. Então, se imagine, pra lá que você vê, lá no fundão que tem umas lavourinhas meio maduras, pra lá vai ser campo desse mesmo campo ainda. Tudo isso? Aham, esse do nosso lado esquerdo, eu vou comparar e vou juntar ele também e vai virar um campo só. Então, vai ser lá daquele canto até o fim. Será que vai ficar mais? Vai ficar qualificado, né, Pia? Piazada, quem curtiu, comenta a hashtag massa. Beleza? Pra finalizar. Enfim, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. E é nóis, Fala, até amanhã. Tamo de volta com o Féus. Brum, é nóis, Piazada. Falou, Fala, Fala, Féu. Tamo junto. Pra novo. Tchau. Tchau.